Esse é o Paulo. O Paulo sempre desejou ter uma barba bonita, mas nunca conseguiu que ela crescesse de forma volumosa e uniforme. Então ele conheceu o Minxid 15%, um produto com fórmula exclusiva, o único que contém 15% de minoxidil e que assim garante um resultado rápido e duradouro. Com uma aplicação por dia na região desejada, ele conseguiu resultados surpreendentes em apenas 3 meses. Agora o Paulo ostenta uma barba perfeita, mas nosso produto não serve apenas para homens como o Paulo. O Minxid 15% também é eficaz para eliminar a calvície e no crescimento da sobrancelha. Lembrando que o resultado é duradouro, ou seja, você não irá perder os pelos que conquistou. Isso é um sonho? Não! É uma realidade que só o Minxid 15% oferece. E aí, galera, tudo bom? Estamos aqui na alvorada hoje para mostrar para você um produto que tem sido recorde de vendas aqui na nossa loja, que é o Minxid 15%. Esse produtinho aqui, ele ajuda além de combater a calvície, ele ajuda no crescimento dos pelos. E o legal dele é que ele é unissex, então ele pode ser usado tanto como homens, na barba, no cabelo, como mulheres também que querem aumentar a sobrancelha. É muito bom. E o legal dele é que ele tem 15% de Minoxidil, da fórmula da Minoxidil. Então ele é bem potencializado e é mais rápido a ação dele. Clientes já que usaram na loja falaram para a gente que em um mês de uso já você consegue ver bastante resultado. Então, e uma dica para vocês de aplicação, que depois do banho é bem melhor porque os fóruns estão dilatados e se potencializa. Então, quando você tomar seu banho, você vai lá, aplica uma gotinha no lugar que você quer que cresça, seja a barba, o cabelo ou a sobrancelha. Aplica, faz aquela massagenzinha básica. No outro dia de manhã eu recomendo tirar também por causa da exposição ao sol, né? Você pega o sol, vem, então a gente não recomenda andar por ele no sol. Então, é isso aí, gente. Se você não conhece o Minoxidil 15%, ele tem sido das... Minoxidil 15%, ele tem sido das... Minoxidil 15% Minoxidil 15%, ele tem sido das... Minoxidil 15% Tchau, tchau.